E agora, ao lado de minha senhora Nathalie, do lado de senhora de Robson Michele, a gente vai ver Tim Maia ao vivo aqui no palco. Robson, canta pra gente, Alcente, pega o meu filho! O que foi? Quero ouvir todo mundo cantando, hein? Grande Tim! Alô, Pedra Letícia, alô! Cadê o retorno? Alô, retorno! Quero ouvir, contigo aqui? Canta aí de cara também, hein? Quem nos ante, segura a criança! Vamos lá! Uma luz azul de pia Com a firmeza e só tem um farol E os recifres lá de cima Que avisam dos perigos de chegar Angar, Regis e Ipanema Irassema e Tamaracá Porto seguro, São Vicente Pra churros abertos e pra esperar você Pois bem, gente, vem! Quero ouvir a minha vontade Na verdade eu sou o azul Descubri quando os sete mares navegar Eu quero uma luz azul de guia Com a firmeza e os pontejos de um farol Que sempre está de cima Que avisam dos perigos de chegar Angar, Regis e Ipanema Irassema e Tamaracá Por quê? Porto seguro, São Vicente Pra churros abertos e pra esperar você Pois bem, gente, vem! Quero ouvir a minha vontade Na verdade eu sou o azul Descubri quando os sete mares navegar Eu quero Tá bonito esse cor aqui, ó Vamos fazer assim, ó Eu falo se me levam, vocês falam eu vou, beleza? É mais ou menos assim, ó Se me levam Eu vou Se me levam Eu vou Mas se me levam Eu vou Se me levam Eu vou Porto seguro, São Vicente E o roupa suja aqui no coxá Eu vou 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 Eu vou